Olá pra vocês, estamos começando sobretudo desta semana e com muita alegria e claro boas lembranças. Pois é Wagner, isso mesmo, nosso programa hoje vai falar justamente disso, sobre as nossas lembranças da infância. E como essas recordações afetam a nossa vida adulta. E com a gente o artista circense Nerisvaldo Alves, a psicopedagoga Fernanda Lima, Douglas Leon, que está acompanhado do Vitor. Apresenta o Vitor pra mim. Vitor Oliveira, conhecido carinhosamente como Vitinho. Vitinho, Vitinho. Veio pra televisão pra apagar mico assim logo de primeira. Tem nem um minuto que o programa começou e já começou a ser natural. Já está apagando mico. E aí nós estamos aqui reunidos hoje pra falar sobre as nossas recordações de infância. De infância, da adolescência. Porque eu acredito, de certa forma, isso molda o caráter do ser humano. Não é assim, Fernanda Lima, nossa psicopedagoga, com nome de artista famosa? Perfeitamente. Molda o caráter, molda o seu jeito de viver, o como você vai crescer, como você vai conduzir a sua vida. A gente pensa que não, mas é de uma pequena brincadeira que a criança consegue estruturar e planejar a sua vida futura. Seus negócios, a sua faculdade, a sua vida, assim, quando ela for ter já na vida adulta mesmo. Então, tem razão os pais que estão sempre preocupados em trazer uma recordação bacana pro filho. Ah, vamos sair com ele pra tal lugar, porque vai ser importante pra ele conviver com a gente nesse momento. É muito importante. Estão fazendo certo, né? Certíssimo. O pai tem que acompanhar, mesmo que seja uma brincadeira de 20 anos atrás, é importante mostrar pra criança como era no tempo dele, como era no meio do seu, e como é hoje também. E acompanhar toda brincadeira, seja ela na década de 80, 90, do ano 2000 até hoje, ela é válida, porque é brincadeira e a criança se diverte com isso. O que é importante é que o pai participe com uma qualidade de tempo e não com uma quantidade. Aí eu quero saber o seguinte, Neresvaldo Alves, veja só, Fernanda falou agora que tem que acompanhar. Eu sei que a sua mãe não acompanhava você nas suas brincadeiras de rua, né? Que era meio que impossível. Eu tava aqui ela falando e eu pensando, meu Deus, se fosse pra me acompanhar, tinha que ser um vaqueiro tangente, porque eu fui criado solto. Solto, na minha época tinha terreiro, né? Hoje é uma calçadinha estreita e asfalto por tudo quanto é lado. Mas talvez ela diga o acompanhar, mas por conta disso. É saber pra onde tá indo, né? Saber realmente se tá seguro, né? E é engraçado porque tem até um ditado que muitas pessoas dizem, né? Inclusive hoje em dia dizem assim, ah, fulano é assim porque ele não teve infância. E aí o que é que realmente a gente pode considerar, hein, Fernanda, em relação a isso? Fulano não teve infância, porque realmente essa infância assim, criado solto, criado na independência, brincando bastante, né? Trazendo todas as energias, tirando todas as energias. A gente pode considerar que é uma infância melhor? Ou não? Ou não. Com certeza, foi a melhor do planeta quando a gente escuta esse trocadilho, né? Porque tem gente que escuta uma música da infância muito saudosa antigamente, aí escuta direto a semana toda. Meu Deus, essa música me lembra a minha infância. Aí as pessoas brincam, né? Tu parece que não teve infância, não para de ouvir essa música. Mas pelo contrário, ele realmente teve uma infância muito saborosa, que quando ele recorda daquilo, ele se emociona e ele quer viver aquele momento várias vezes. Se fosse algo que lembrasse ele de um passado não muito feliz, ele não iria estar recordando aquilo. Nem queria saber, né? Queria nem saber. Mas de fato, eu sei que existem várias diferenças sociais, mas a brincadeira de criança, mesmo com poucos brinquedos, com certeza foi muito divertido. É brincadeira de criança. Douglas Leão, me fala sobre a sua infância. Eu vi ele falando ali que o pai olhava ele de longe, era muito parecido também, sabe? Só que lá em casa eram oito irmãos. Eita, família grande. Era, era eu e mais sete. Ah, perdão, eu e mais oito. Então era o nove. Eu era o nono, exatamente. Então vamos contar esse negócio direito, peraí. Eu tava até falando aqui, tem muitas músicas que vocês cantam antes de começar o programa de gay. Essa música eu não conheço exatamente, mas eu já ouvi falar. Eu já ouvi essa música. Meus irmãos cantavam. Era muito diferente. O mais novo que minha mãe teve, era dez anos de diferença pra mim, que eu sou filho adotivo. Então, por ser, eu acompanhei muitos dele, mas não escutavam não. Mas ganhei o kit maloqueiro também. Ganhou como é o kit maloqueiro? O kit maloqueiro é baleadeira, pião, finca, bola de gude e pipa. E o carrinho de lata. E o carrinho de lata, tem que ter. Ah, muito bom. Vamos cantar uma música, então, que lembra a sua infância, a sua especificidade. Vamos lá. Faz muito tempo que eu cantei, né? Pouco tempo, mais ou menos, onde eu peguei aqui pra gente cantar, viu? Ele não está fazendo selfie, viu? Não é selfie hoje, viu? Ele tá filando, filando, filando. Vamos lá, Vitinho. Por detrás de o arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você. Vão do sonho colorido, monta atrás do monte. Quero te levar comigo quando amanhecer. Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito. De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração. Vai, canta aí, ó. Choco, 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 chocolate. Choco, 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 chocolate. Que delícia! A gente lembra de música, tem cheiro, tem gosto. Comida, comida. Tudo do trás, não é? A comida de vó, a comida de vó. Pois é, rapaz. Aí ontem eu estive em uma loja de departamentos e acabei comprando um perfume, porque ele lembrava a minha adolescência. Na hora que eu senti o cheiro, eu pensei, poxa, me remeteu a 1990 e eu tava no colégio, assim, aí veio toda a história. A gente guarda essas sensações olfativas e de músicas bem guardadinhas aqui na memória e de repente o gatilho aparece? Guarda, porque a infância e a juventude a gente pensa que não, mas são momentos que passam logo. Ou seja, a criança deixa de ser criança até os 10 anos. De 10 a 18 ela é adolescente. De 20 pra frente ela é adulta. Ela é adulta de 20 pra 30, de 30 pra 40, de 40 pra 50, de 50 pra 60. Então daí pra frente já é a vida adulta. Então essas primeiras fases que você memorizou, que é a adolescência e a infância, tem a tendência de ter um registro melhor, porque é o seu primeiro encontro. É a sua primeira imagem daquilo, a sua primeira vivência. Por isso que o perfume marcou a sua vida. Vamos explicar pra quem tá em casa agora o que é a síndrome do Peter Pan. É a dificuldade de amadurecer. É aquele jovem ou aquele adulto que sempre quer se remeter à sua infância. Até com as dificuldades de ter as responsabilidades da vida adulta. Como eu falei, né, Elisvaldo, ele gosta muito da infância dele, ele trabalha com crianças, mas ele se tornou um adulto responsável, um homem de negócio. Mas a síndrome do Peter Pan não deixaria ele ter essa tendência, as responsabilidades. Iria sempre se remeter a uma infância. Vamos dar um exemplo de alguém que tem essa síndrome. O que a gente pode identificar na pessoa. Porque você que tá em casa pode ter alguém na família que é meio Peter Pan aí. Que identifique. Aquele caba que não quer sair de casa, que não quer arrumar emprego, quer ver de mesada. Vai elencando aí pra mim. Perto de mamãe, perto de papai, com dificuldade de manter um relacionamento, maduro. Não casou ainda ou não formou uma família. Ou só por um acaso da vida, né, engravidou alguém, tal, botou uma família, mas não deu certo. Porque não consegue pegar aquela responsabilidade de manter uma família, de ter o cuidado, de cuidar da esposa, do filho. Então sempre tá assim, buscando alguém mais velho, ou seja, a mamãe. E sempre ele tá recebendo aquele carinho da mamãe. A mamãe tá sempre dispondo pra ele as respostas porque ele procura. Tem cura? Sim, um tratamento. Vergonha na cara. Ela disse um tratamento assim. Sim, né, porque ninguém quer tratar. Um homem já com 40, 40 e tantos anos, dentro da síndrome, infelizmente ele vai sofrer o que a sociedade vai buscar dele, né? É verdade. Que é justamente excluir ele. Não, fulano não tem responsabilidade pra nada, fulano não amadureceu ainda, fulano ainda tá na infância. Assim, ele vai sendo... Ô, Fernanda, em relação a um caso como esse, né, sem querer ofender ninguém que está nos assistindo, mas os pais têm uma grande responsabilidade, têm uma parcela de culpa em relação a isso. Muito. Você encontra hoje muitas crianças, assim, com 5 aninhos ainda, usando um paninho, um ursinho, uma chupetinha, e a gente fala assim pra mamãe, deixa isso em casa, e faz, ah, tia Fernanda, é porque pra mim ele não cresceu ainda, ele ainda é o meu bebê. E de toda maneira o corpo cresce, a criança pede pra mamãe. E aí ele vai absorvendo isso, né? E ele vai terminando absorvendo isso. Às vezes é o pai que trabalha muito, a mãe que trabalha muito, que tá muito distante, que não deu pra crescer, que não tá perto da infância daquela criança, aí termina mantendo mamadeirinha, fraldinha. Tem criança ainda que dá em 5, 6 anos ainda mama, a mãe ainda mantém naquele peitinho, porque pra ela é um consolo, porque já não tem mais nenhuma vitamina, já não tem mais nenhuma proteína, e isso dificulta a criança a amadurecer. Então essa super proteção acaba se transformando num transtorno na vida adulta. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem essa síndrome sabe que tem, ou é difícil de se curar, tipo assim, não, eu sei que eu tenho, mas é difícil de curar. Ou não entende que tem, e pra ele tá tudo ótimo, tá tudo normal. Dificilmente é um reconhecimento, né? Ele vai remando. Não reconhece. Porque a gente nunca quer dizer que a gente tá com problema, né? Não tem problema não, você tem, você também não tem. Porque geralmente um vício, por exemplo, um vício de bebida, ou de cigarro, Eu acho que é um pouco mais fácil de identificar. É, tem. Você tem o vício, eu tenho o vício, mas eu sou da pindeteira, eu não consigo sair. A pessoa quando tem essa síndrome, eu tenho a síndrome, mas é difícil de tirar. Ou ela não reconhece, como você falou, no caso ela não reconhece. Se ela reconhecer, ela tá com um passo pra se livrar dela. Você começou a trabalhar com quantos anos de idade? Eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Caramba! Nove anos. Eu carregava frete, e nisso já comecei muito, a gente falava antigamente que era rimo de família, né? Sabe o que é isso? Ou seja, o Peter Pan passou longe de você, né? Passou. Nem foi. Ele não foi nem na terra do nunca. Nunca fui na terra do nunca. Então eu comecei a trabalhar com oito, nove anos de idade. Oito não, que era demais, mas nove anos já carregava frete, e com dez anos já entrava no mercado pra embalar. Mas você acha que essa responsabilidade com nove anos, aí dificultou a tua vivência enquanto criança ou não? Não, porque eu fui muito tenso. Eu não... Você brincava e trabalhava. Demais. A única coisa que eu não fiz muito foi estudar, mas com o passar do tempo eu também entendi que era muito importante e necessário. E você, Victor? Comecei a trabalhar com quantos anos? Ah, Victor é um bebê. Ele é. Vitinho. Conta pra gente. Já fazem alguns anos que eu trabalho, nunca foi nada forçado, sempre foi algo muito prazeroso. Mas também não deixei de aproveitar a minha infância, não, e estou vivendo ainda. Não pergunte a idade de Victor, viu? Victor, qual a sua idade? Ele tá... A doutora falou agora que ele é adolescente. Adolescente até 20 anos. Até 20. Ele tá saindo da adolescência. Eu tenho um mês pra aproveitar, então. 19 anos e alguns dias. É isso. Muito bem. Neres, tu começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei... Não lembro não. Eu acho que eu já nasci trabalhando. Meu Jesus. Na minha terra eu trabalho e eu não come. É assim. Tu é do Ceará, né? Eu sou do Ceará. Eu tive o prazer de nascer numa cidade chamada Brejo Santo. Tive o prazer de nascer em Brejo Santo, mas eu fui criado em Salgueiro, lá no interior daqui de Pernambuco. Mas eu quero voltar à história do rapaz que não trabalha. Minha avó identifica, viu? Minha avó identifica. É vagabundo mesmo. Chama a voz, Neres, Valdo. Tem algumas palavras que identificam esse cara, né? Neres, Valdo. Agora, fala um pouquinho pra gente. Você foi criado com quantos irmãos? Eu, na minha casa, cinco. Cinco irmãos. Cinco irmãos. E você tem filhos, né? Tenho. Fala um pouquinho pra gente sobre a diferença, por exemplo, da sua infância e a infância que você deu pros seus filhos, a infância que os seus filhos aproveitaram. Olha, eu não sei se pode falar isso em programas de televisão, não se pode falar, mas porque é o seguinte, eu fui criado na tapa. Onde a tapa foi? O meu problema psicológico era tirado com cabo de vassoura, era com cinto, né? Eu, até hoje, não tenho problema nenhum. Mas é importante. Tem a psicotapa. Desculpa. Não, mas aí, hoje, minha filha, ela é criada com conversa. A gente conversa bastante, inclusive, tem o cantinho do pensar, quando faz alguma coisa, ó, vem a cá, vamos conversar. E aí, diz ela que, às vezes, prefere que eu seja mais grosso, mas uma hora de conversa, duas horas de conversa, às vezes, resolve, e bastante. Mas eu não tenho dificuldade com a minha filha, viu? Eu vou até fazer uma média aqui, para a câmera, essa? Essa, essa aí. Eu não tenho dificuldade com a minha filha. A minha filha, graças a Deus, está com 17 anos agora, e eu não tenho trabalho nenhum, nenhum. Muito bem, palmas para ela. O nome dela? Daniele, Daniele. Daniele, beijo para você. Daniele, parabéns pela sua família, pelo seu pai. E olha, para quem foi criado na tapa, está criando na conversa. Olha, agradeça. Isso acontece, Fernanda. Um pai que é criado com, como o Neres falou, né? Que ele sempre foi criado com palmada, sendo corrigido na base do cabo de vassoura. Palmatória. Na palmatória. E aí, ele tem o filho dele e decide não fazer o mesmo. Mas eu acho que nem todos os casos são assim, né? Ô, Wagner, deixa eu só corrigir uma coisa. Veja só. Eu hoje, veja só, fique claro isso. Eu olho para a minha mãe, minha mãe já faleceu, né? Já morreu. Mas eu não tenho mágoa nenhuma. Essa era a forma que ela tinha de criar, de cuidar. Esse era o jeito de educar. E criou bem. Criou bem. Nós temos outras formas, porque o tempo muda. Eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe. Graças a Deus. Maravilha. Fui bem educado. Mas explique aí. Na época de Nenes, não dá tapa. Pera que ela tapa fofa, né? Vai falar, menino. Buf, vim, bora, vai cá. Não era tapa. Júri. Acho que não, viu? É, cara, será que é isso? Então, você vai ter limpo. Marce pra lá, já podei lavar o pé. Fernanda está tentando transformar numa coisa lúdica. Uma coisa lúdica. Apoi a mesa, apoiou quatro vezes. Foi tentativa de homicídio. Ela me chamava carinhosamente de Nerinho. Até o primo da era vai pro chão agora. Foi a orelha. Foi uma tapa que vai me dar, menino, porque vocês não viram. Foi não, viu? Ela me chamava carinhosamente de Nerinho, mas quando ela chamava Nerisvalda, podia baixar a cabeça. Já sabia que vinha coisa ruim. Vinha coisa ruim. Caramba. Mas vamos deixar a Fernanda responder. Respondendo a sua pergunta, você foi criado, você falou no interior do Ceará, não foi assim? Tinha televisão, tinha jornal, tinha informação, alguma coisa assim? Eu lembro que uma vez eu apanhei porque eu fui abrir uma televisão pra ver os bonequinhos que tinha dentro. Eu sempre fui criativo. Sempre fui criativo. Eu abri uma televisão de tubo desse tamanho, grande, pra ver os bonequinhos. Eu queria ver o povo dentro da televisão. Minha, eu levei um casco tão grande. Disse que quando ele saiu do Ceará, deram uma festa. Foi simbora o menino. O governo do estado do Ceará agradece até hoje. Eu não sou feliz. Foi por isso. Foi por isso que a gente trouxe ele no programa. Foi. Eu dei muito trabalho nas fazendas, né? Foi, né? Vamos ver agora, Nayara, os recados dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores que mandaram pra gente. Todo mundo ficou bem interessado com isso, né? Falando sobre a infância. Todo mundo gostou de fazer essa terapia, né? De fazer esse exercício de relembrar um pouquinho. Vamos colocar aí na tela pra gente ver. Olha aí. O Matheus Luiz, ele diz. Um dos melhores momentos que tive. Olha, várias fotos, né? Várias fases. Vamos pra próxima. Adriano Luiz. É muito Luiz hoje por aqui, viu? Lembro de muitas manhãs assistindo Sessão Desenho, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, Tardes vendo o Cinema em Casa, Fim de Semana com Domingo Legal e A Banheira do Gugu. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. E ainda lembro do jornalístico Aqui e Agora. Inesquecível. A minha infância não troco pela infância de hoje, que está muito tecnológica. Aí vamos falar sobre dois fatos aqui que eu vi nesses dois comentários. O Adriano Luiz, ele é jornalista também, né? Casado com a nossa Alessandra. Isso, isso. Nossa companheira. Nossa companheira aqui de casa. E ele conta, ele fala que teve uma infância que brincava na rua, que assistia muita televisão. E aí ele compara com hoje, com a infância YouTube. Você acha que dá pra comparar ou são dois momentos distintos da história? São dois momentos distintos da história. Normalmente os pais dizem muito isso, né? Que tempo bom era o meu, tempo bom era o meu que eu brincava na rua. Mas as crianças de hoje, elas também têm um tempo muito bom. A gente só sente saudade daquilo que a gente viveu. Como é que elas vão sentir saudade de uma coisa que não viveu, né? Imagina o que essas crianças vão dizer daqui a um tempo. Tempo bom era o meu, que ficava no YouTube, vendo o telefone da minha mãe. Agora eu estou na lua, paciência. Não é? Agora estamos aqui na lua, se a gente só vive na lua, literalmente. E aí ele também coloca em questão aí alguns programas de televisão. Dentre eles, a banheira do Gugu. Não é? Era bem sexy. Bem sensual. Bem sensual. Para um domingo à tarde. Não é? Para a família assistir. Para lá e vai quem pega, não sei o quê. Você assistia a banheira do Gugu? Eu assistia sim. Quase que babando aqui, lembrando. Muito agarramento. Eu estava quase dormindo, mas assistia. Meu Jesus, olha aí. Quase dormindo. Quase dormindo, sei. Conte-me mais. Conte-me mais. Você via a banheira do Gugu? Na banheira do Gugu, acho que eu estava fazendo carrinho de lata. Porque energia não na casa dele. Por que a gente passou por uma infância e uma adolescência tão cheia de signos sexuais e nós conseguimos crescer? Pessoas saudáveis, psicologicamente a maioria das pessoas cresceram assim. E hoje tem tanto mimimi. Apareceu alguma coisa assim um pouquinho mais sensual. Opa, a criança não pode ver. Não é a idade dela, não sei o quê. Mas aí eu fico pensando. E a gente que passou por tudo isso? E viveu. E essas pessoas... Tem coisa que a gente assistiu e que a gente escutou que agora é que a gente percebe. Meu Deus, era isso mesmo. Será possível? E na época... Isso acontece muito em desenho animado, por exemplo. Existem os desenhos animados, né? Eu posso falar o pica-pau. O pica-pau era perigosíssimo. E todo mundo assistiu. E ninguém ficou igual a ele aqui. Ninguém virou psicopata. Ninguém virou psicopata. Nem o digue vigarista. Alguém aqui virou vigarista. Tom e Jerry também. Tom e Jerry. Era um matando outro. Nunca matei minhas irmãs. É, um matando outro. Ficou feliz e cresceu. Vamos de música? Vamos lá? Vamos lá? Qual é a música aí que você vai filar no seu telefone agora? Eu vou filar mais sua música, tá bom? Diga aí, vai. Balão Mágico, por favor. Ah, Balão Mágico. Vamos lá. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Vamos cantar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, põe a felicidade no seu coração. Eu sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido. Eu sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Rapaz, se essa música não entrar em repertório de festa do povo que passou dos 30, é o Xoxi. É, tem que ter. Tem que ter. Agora, pede essa música e o uísque é gogô. Agora, minha gente, aproveitando a presença do nosso querido Neresvaldo Alves aqui, né? A gente falando sobre esse programa de criança, né? Programa de infância. A gente foi conhecer o espaço circense dele. Agora, sabe por quê? Porque eu desafiei o meu querido Wagner Sales e o Tiago Lagos para fazer uma aula de malabarismo. Isso mesmo. Mais uma vez. Estamos voltando aqui com o nosso desafio do Sobretudo. Essa semana, o desafio foi meu. Eu desafiei os meninos e acabei entrando na onda também, viu? E olha, para a minha surpresa, eles se deram muito bem. Eu pensei que ia trollar eles, mas na verdade, eles adoraram. A gente adorou. Foi maravilha, foi maravilha. Foi muito bom, muito bom. Super fantástico. Foi muito bom, super fantástico. Roda aí para a gente ver. Olá, meus queridos. Chegou a hora de mais um desafio. E desta vez, como a gente já falou aí no estúdio, eu trouxe os meninos para fazer uma aula de malabarismo. O Wagner já está fruticando aqui nas bolinhas, tentando fazer aqui, se amostrando, né? O Tiago também está aqui do meu lado. E aí, Tiago, será que você vai conseguir fazer alguma coisa? Tem várias opções aqui, né? Já escolheu o que você vai fazer? Olha, Nayara, confesso a você que é muito difícil. Eu tenho zero coordenação motora. O sonho da minha vida era ser pagodeiro. Nunca aprendi a tocar cavaquinho por falta de coordenação motora. E também, não de incentivo, mas de persistência. Eu sou muito ruim mesmo. Você me pegou, agora enchei. Vamos ver. Vamos ver como é que ele se sai, né? No final, a gente vai ver se ele se deu bem ou não. O Wagner já está aqui, né? Todo assanhadinho aí, né? Já está tudo certo? Eu, eu não. Eu também tenho problemas com coordenação motora. Eu queria dizer para vocês que é mentira que, na verdade, a minha mãe me teve na lona do circo. Olha esse Wagner, esse Wagner. O querido Nerisvaldo, a gente está aqui no espaço de artes e ciências que ele tem aqui em Caruaru, né? Da aula, né? A gente viu aqui. Depois vocês vão ver aí nas imagens várias crianças e adolescentes aqui fazendo várias coisas. Não é isso, Nerisvaldo? O que é que você tem para os nossos meninos hoje? Na verdade, eu acho que o que eu tenho a dizer mesmo é que os dois estão escondendo o jogo. Porque eu já estive observando e ambos têm uma coordenação muito boa. São excelentes, viu? Eu acho que vai ter uma disputa boa aqui hoje. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Eles foram desafiados e a gente vai ver agora se realmente esse desafio vai ser cumprido ou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas a inveja mata, viu? Muito bom, hein? Bom, pelo que a gente viu aí nas imagens, o Tiago parece que está se saindo bem. É isso mesmo, Nerisvaldo? Desenrolado o menino, né? Excelente aluno, viu? Se se dedicar, vai tomar meu espaço aqui. Ele está muito bem mesmo, é sério. Dá para ficar no sinal pedindo uma graninha aos motoristas, fazendo malabares? Bom, no sinal eu não aconselho, viu? No sinal eu não aconselho. Mas se ficar o tempo todo aqui, vai... Tem futuro, tem futuro. Muito bem. Bom, a gente viu que você estava tentando aí com duas bolinhas, né? Estava se dando bem. Agora vai ser com três bolinhas. E aí? Desafio, né? Na real, tu me pegou. Eu tenho zero coordenação motora. Juro por Deus. O Nerisvaldo aí está sendo gentil comigo. Mas, cara, queria parabenizar a sua escola desde já, grande estrutura. Vi várias crianças aqui, vários jovens aqui aprendendo com você. Estou suado bastante, porque isso aqui cansa muito. Mas estou tentando. Mas é difícil. É muito difícil. Ele está sendo educado, dizendo que estou aprendendo. Aprendi algumas coisas, mas é muito difícil. Sem coordenação motora, meu amigo, olha. Não vai, não. Bom, continua o desafio, viu? Agora com três bolinhas. Será que ele vai conseguir? Vamos ver. Vamos ver. Bom, gente. Eu desafiei, cheguei aqui, comecei a ver os meninos aqui fazendo todos esses malabares. E fiquei com vontade também. O desafio é meu e eu também vou participar. Também vou tentar fazer algumas coisas aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. Isso é impressionante. Minha gente, eu estou impressionada. Desafiei os meninos, achando que eles iam ser meio desengonçados. Mas, olha, passaram, viu? Passaram no teste e foram muito bem. Não é isso, né, Risvaldo? É isso aí. Muito bem, muito bem mesmo. Eu mesmo fiquei admirado aqui com o que saiu aqui, viu? Gente pendurada em tecido, gente jogando bandeira. Foi incrível. Incrível mesmo. Dá para melhorar um pouquinho a coordenação motora. Com treinozinho, eles ficam profissionais. Lógico. Que com treino, treinando tudo vai, né? A gente treinando aqui, eu acho que o Wagner mesmo tem um... Ele tem talento para a coisa. Mas o Wagner tem um ponto a mais, viu? Depois eu explico o porquê. Deixa eu falar aqui com o Tiago. E aí, Tiago, como foi a experiência? Gostou? Adorei. Está de parabéns o Nerisvaldo. A escola dele é incrível. Aqui em Caruaru, com os artistas. Essa garotada que está crescendo aí. Está de parabéns. E todos estão de parabéns, de verdade. Uma escola incrível. De artes, de circo, de picadeiro. Eu tenho o Wagner. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tiago quer ser rumbeira. Ele disse que ele tem talento para dançar. Ele quer ser a rumbeira. Não tem rumbeira no circo, não tem? Mamãe, quando eu crescer, quero ser rumbeira. Quero ser rumbeira. Mexer as cadeiras. Ai, ai, mexer as cadeiras. Gosta de tirar uma onda esse Wagner, viu? Nem para palhaço, eu sirvo. Nem para palhaço, eu sirvo. Mas queria dizer que estão de parabéns, Nayara. Obrigado. É uma coisa que eu nunca tentei fazer. Nunca imaginei fazer. Mas foi incrível. Um desafiador, na verdade, por eu não ter coordenação motora. Mas tudo que eu pude fazer, eu fiz. E vocês já conferiram, na verdade. Muito bem. Foi ótimo. Agora é Wagner, Wagner. Esse menino é danado, viu? Você subiu ali, se pendurou nos panos ali. Fez malabarismo, fez tudo. E aí, gostou? Esse negócio do pano dói que sobe. Vai ficar com os braços doidos pelo menos três dias, viu? De logo o ombro, hein? Me ferrei. Agora, eu queria dizer um negócio que é muito sério, viu? Tiago tem talento para ser a rumbeira do circo. Tem, ele tem um requebrado na dancinha, assim. Ele mexe na... Vocês vão ver nas imagens. Ele mexe naquelas coisinhas amarelas, assim. Aquelas flâmulas amarelas. Ele só... Ah, tchau, tchau. Vai ser o circo do Tiago Lagos. Muito bem. Valeu. Mais um desafio. Para a semana tem de novo. E é claro, você não pode perder. Acompanha sempre a gente aqui. Essas trollagens que a gente está fazendo aqui com todo mundo. Semana que vem é ele. Vamos ver, né? O que é que ele está aprontando. O que é que ele vai aprontar com a gente aí. O que é que nos espera. Valeu. Vocês sabiam que Tiago Lagos queria ser rumbeira? Mamãe, eu crescer e quero ser rumbeira. Meu filho, você já viu o tamanho do Tiago Lagos? Para você ficar rolando ele desse jeito. Imagina o Tiago de rumbeira. Cuidado, viu? Você vem aqui no estúdio. Vocês viram que ele se deu bem lá. Você vira ali. Até no tecido ele... Não, o que eu quero saber... Foi muito bom. Não fala do tecido. O que eu quero saber é se o Tiago vai ser uma rumbeira do seu show. Olha, o rumbeira eu não sei. O rumbeira, isso é Wagner que está dizendo. Vamos explicar para o pessoal que é rumbeira. Explica para o pessoal que é rumbeira. Rumbeira são aquelas meninas que dançam. Tem até a música, né? Tem passos de rumba. Um passo de rumba. Olha aí, que coisa maravilhosa. Eu estou desconfiado que é ele que quer ser a rumbeira. Cliquei, está chamando para o Tiago. Senhoras e senhores, você que está com a minha câmera. Tiago, estamos juntos, amigo. Eu quero um close em mim. Para onde que eu vou? Para aqui, pronto. Vai, dá um close aí nele. Eu tenho close? Tenho close. Agora eu tenho. Todo mundo tem. Você que está em casa agora, imagine Tiago com a sainha curtinha, um bustezinho, entendeu? E só, deixa eu botar a musiquinha aqui para vocês ouvirem. Veja mesmo. Veja, veja a situação. Veja. Só, Tiago, só na sensualidade. Só na sensualidade. Bicho, vai dar dinheiro. Dançando o tcha-tcha-tcha. Dançando o tcha-tcha-tcha. Tem que contratar, Tiago. Vai ser... A abertura. Deixa eu explicar o que vai acontecer. Quem assistir esse show vai ser a memória que vai marcar a infância das crianças. Então vamos botar essa dupla, né? Vamos botar a dupla dinâmica, aí o Batman e o Robin, né? Tem que sobrar para mim, né? Tem que sobrar para mim. Eu dei a ideia já. Execute. E ele com essa historinha de que não sei, não tem um... não tem uma coordenação, fez sucesso. Foi muito bem, muito bem mesmo. Foi muito bom. Muito bom. Vamos para Tiago Largo. Tiago. E agora você sabe quem? A nossa romeira. O próximo é meu. É o seu, né? É. É, Júlio. O próximo sou eu. Só Deus sabe, só Deus sabe. Vai vir coisa boa aí. Eu vou... Tá certo. Me aguarde com você. Vamos aguardar. Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá? Não é? Vamos cantar para chamar. Vamos chamar passagem de bloco? Vamos, vamos sim. Não é? Vocês começam assim, bem baixinho, cantando. Na era chama. Vamos fazer assim como se fosse... Como se fosse combinado. Aí tu canta, toca bem baixinho. Aí na era chama passagem de bloco. Ele é com vocês, Douglas Leão. Isso. E depois a gente canta todo mundo junto. Faz de conta que a gente ensaiou. Certo. Daqui a pouquinho a gente volta, viu pessoal? Com mais música e boas recordações da nossa infância. E aí? Deu para lembrar o que é que você mais gostava na sua infância? Continua com a gente, hein? A gente volta já. Com uma folha qualquer, um desenho do sol amarelo. Com cinco, seis retas, é fácil fazer um castelo. Com um lápis no entorno, na mão eu lhe dou uma luva. E se fácil chover, com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. No entanto, imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa nuvem. Norte e sul, vou com ela. Viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco, a vela branco navegando. É tanto céu azul, um mar, um beijo azul. Que se coloque lá. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Eu sabia muito que eu corria da escola para assistir o capítulo do He-Man. Eu tinha que chegar antes do capítulo do He-Man. Você sempre teve um negócio assim com super-herói? É. Sempre. Desde criança. Deixa eu me consultar aqui. Sim. Caverna do Dragão. Era show de bola. Doutora, me diga uma coisa. Eu escuto muito essa história de que... Ah, você não teve infância. Esse menino gosta de tudo que é infantil, tal, não sei o quê. O nosso diretor, inclusive, fala isso. Realmente, eu gosto. Tem programa de dia das crianças aqui, que eu me divirto mais que as crianças. Aí, eu sou doido, doutora? Não, não, não. Não? Você é livre, você é feliz. Mais ou menos. Não, você gosta de se jogar realmente. Naquele momento da infância, de brincar, de se divertir. Você já viu que, mesmo em meio a grandes catástrofes que acontecem no mundo inteiro, as crianças, mesmo dentro de orfanatos, mesmo dentro de... Elas estão felizes. Elas estão felizes, brincando. Você fala assim, poxa vida, teve agora uma bomba explodiu. Os meninos estão tudo ali brincando. Porque criança é isso. É vida, pureza, felicidade. E elas brincam com o carrinho. Eu sou uma pessoa pura, senhoras e senhores. Eu sou bem doente. Fale bem de mim, que eu estou solteiro. Fale bem de mim aí. Fala bem doente, que está lá em cima de você. Eu sou o que? Eu sou o que? Você é lindo, você é maravilhoso, está vendo? Você tem a cara da infância. A sua música, por favor. Comenta que coisa boa. Vai, 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 minha música. Fala agora dele. Isso não é coisa de infância. Ah, eu vou falando de você, né? Você é um menino puro, feliz, se joga de verdade naquele momento, naquela vivência. Me dê sua mão para eu ler. Ah, é. É, 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 é. Eu queria sua mão para eu ler, foi maravilhoso. Ô, Mery, e essa história de circo aí? Como é que a gente faz para poder achar a tua escola de circo, para eu me inscrever, para eu ter aquelas aulas que a gente vira no primeiro bloco? Boa, boa pergunta, né? Nós estamos... Há quantos anos, Melú? Circo não tem idade. Na China, o pessoal começa com três anos de idade. Aqui a gente tem essa conversa de que vamos esperar ficar maduro, não deixa pegar os dez anos. Não, a idade é que a gente começa brincando. A gente vai brincando com o material de circo, vai acostumando, porque na verdade o circo ela é uma pesquisa. Você pega uma bicicletinha dessa, vai pesquisando, daqui você descobre uma forma de fazer uma coisa diferente com ela. Daí já criou um número. Aí como é que eu faço para fazer a aula? Para fazer a aula? Tu vai lá no Teatro Prazeres Barbosa, Espaço Neresvaldo Alves, no... Como é o nome da rua? Caiucá, no bairro Caiucá. Boa, pega. Bairro Caiucá, em Caruaru, ali próximo a uma escola pública, a Escola Elisete Lopes, você vai chegar ali e já encontra o Espaço Neresvaldo Alves, Teatro Prazeres Barbosa. Instagram, tem, mas Daniele, minha filha, tomou conta e não me deixa, eu não sei. Neresvaldo Alves. Neresvaldo Alves. Ou procura no Facebook também, né? Facebook, Neresvaldo Alves, que tu vai achar. Vai achar o Instagram, o Facebook, tem tudo, tem... Tem tudo, né? Tem tudo. Neresvaldo Alves, Caruaru, esse eu sei. Maravilha. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutora. Então, isso quer dizer que a gente se conversa toda, essa brincadeira toda, a gente fez uma ódio aqui à infância. Então, é necessário, sim, que toda criança em formação tenha boas lembranças para se tornar um bom cidadão. Sim. Como eu falei, a infância é um período muito curto, Wagner. Então, assim, a família, ela precisa valorizar esse momento da criança, essa infância. Ela é muito curtinha mesmo. Os papais aqui estão vendo que eu tenho certeza que tem saudade de carregar os filhos no braço, que agora já não dá mais, que já pega na mão grande. Então, a infância é um período muito curto, mas que marca muito, porque é onde tem muito amadurecimento neurológico da criança, é onde ela está gravando tudo. E tudo tem que ser muito bem passado para a criança, senão ela leva esse reflexo para a vida adulta dela. Então, cuida de brincar com o teu filho, aproveita essa infância. Criança não precisa do melhor brinquedo, ela precisa, assim, da melhor companhia. Essa companhia, ela pode ser com uma folha de papel ou realmente com um super brinquedo caríssimo, que vale realmente a qualidade do tempo e não a quantidade. Então, fica a dica para o papai e para a mamãe, não deixa essa infância passar em brancas nuvens, não. Brinca com o teu filho, corre, brinca com o material que você tem, aproveita aí esse filhote que está com você. Maravilha, maravilha. Arrasou. Eu não sei se você sabe, claro que você sabe, né? Tiago Lagos tem o filho, que é uma joia, uma pérola, o Tiaguinho Lagos. É um menino de ouro. De ouro, menino. Tiago Lagos, então o filho é Tiago Açude, né? Tiago. É bem grande. Não chega tanto. Por que eu estou falando isso? Porque chegou a hora do nosso Tiago voltar aqui para o programa, né? A nossa rondeira. Tiago Lagos. Está chegando aí com o Di Carona, que esta semana entrevistou o cantor Guilherme Topado. Confere aí com a gente mais um episódio muito bacana do Di Carona com o Tiago Lagos. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser rondeira. Mas ele não está rondeira. Vai aí, vai aí. Olha, Wagner e Nayaro, o Di Carona de hoje, com o Guilherme Topado e virado o Ju Forró. Ele que já canta profissionalmente há quatro anos, mas faz um sucesso enorme. Seja muito bem-vindo. E aí, Cagão. Cara, que prazer poder participar do seu programa. Vambora? Simbora. Como é que vai ser a animação hoje? E baby alô, e tudo bem contigo. Vamos nessa? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Me traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. E quando ele sim falou. Bem pessoal, eu apresento a vocês o Guilherme Topado. Seja muito bem-vindo ao Di Carona. Primeira coisa que eu ia dizer é que eu estou com inveja grande do seu cabelo. Rapaz, todo mundo fala isso. Dá um trabalho que eu vou dizer. Agora eu entendo a mulher. Então, botar a olhada não vai cair o cabelo não, né? Não vai não. Não, é botar a olhada no sentido, num bom sentido. Bom sentido, bom sentido, é. A coisa é boa. Mas que é bonito e grande, é. Obrigado, obrigado. Já pensou em cortar, Guilherme? Tiago, eu pensei, eu tenho projetos aí pra frente. Mas agora, no momento, não. O Wesley Safadão cortou, aí... É, se eu cortar agora vai dizer que eu estou flagiando, imitando. Muita gente já fala, comenta que o cabelo grande parece Safadão, ou Marlos Viana, ou até quer o cantor da calcinha, né? Isso aí. Que era o cantor, né? Na verdade, e Dojival. Me chamam até Dojival. Dojival. Uai, que coisa boa. Você comparada ao grande astro aí do forró, Dojival, que valoriza as raízes com o seu forró. É verdade. Grande compositor, né? Com certeza. E Guilherme topado. É topado porque é topado mesmo, né? Rapaz, a expressão topado é de boy, de o cara, o topado. Entendeu? Entendi. É uma palavra jovem que a gente fala, olha, o Tiago é topado, o Daniel aí é topado. É o topado, topado. Então pronto. E quem nos acompanha é o sanfoneiro aí, Daniel. Daniel, lá do Camusim. Camusim de São Félix, uma cidade incrível. Prazer, viu? Prazer em todo o nosso. Seja muito bem-vindo também ao de carona, viu? É o Daniel Perdigão. Ah, coisa boa. Diga aí, Guilherme, como é essa história, Guilherme topado e virados do forró? Bom, Tiago, há mais ou menos um mês a gente sentou o projeto aí com o Moloco. O Fabiano. Um grande abraço, Fabiano. A gente decidiu juntar, fazer uma fusão, unificar duas bandas bem conceituadas aqui em Caruaru, que é a virada de forró, que era o forró topado. Que do forró topado é o meu nome, Guilherme topado, vem do forró topado, né? Mas a gente pensou em juntar. A ideia foi justamente essa, unir, fazer uma fusão, fortalecer. Porque a virada chama um bom nome aí no Tocantins, no Maranhão, no Pará, no Norte, no Nordeste. E a gente, o forró topado, que era a banda que eu cantei há quatro anos, tem um nome legal aqui na Paraíba, no Pernambuco, na Lagoas. Então a gente pensou em unificar, juntar essas duas massas, as duas bandas. Que bom, e deu no que deu, no sucesso, você fazendo vários shows pelo Pernambuco aí. Todo o Nordeste, todo o Nordeste. Inclusive, eu tô com uma turnê fechada aí em julho, no Tocantins. Se tiver alguém aí de Tocantins nos acompanhando, ó, tô chegando em julho, hein? Coisa. Agenda fechada aí em junho, em São João, eu passei antes de vir aqui no escritório, recebi a notícia que tá com mais de 12 datas já fechadas para o São João. Que bom. Então, uma grande expectativa, um bom São João, que o São João gera, é o mês que a gente mais trabalha. É o São João, junho e dezembro. E Guilherme, quando o trabalho é bem feito, você ama o que faz, cara, a gente só colhe frutos. É verdade. A gente preza muito isso, trabalhar corretamente e sempre ajudando parceiros, fazendo parcerias com outros cantores, outras bandas, entendeu, Tiago? A gente preza muito isso. Olha, eu queria dizer a você e a vocês aí de casa, se a TV engorda, eu tô ferrado. Eu conhecia você só através de clipe, de alguns clipes que eu já assistia, alguns vídeos lá na rede social. Mas quando eu lhe vi, você é assim, a sua estatura não é tão grande assim. Aí eu digo, eu pensei que você era grandão e tal, mas você é um cara baixinho, mais do bem. Mas todo mundo comenta isso também, inclusive fazer um show, Tiago, numa cidade aí, em Pernambuco. E cheguei lá, a mulher, oxe, Guilherme, eu pensei que tu tinha dois médicos, tu era um cara forte. Eu até fiquei meio... Tá vendo que não só sou eu que falei, que pensei isso. É, muita gente fala, mas é... Eu tô conformado com o meu tamanho, não cresço mais nenhum. Ah, mas que bom, tá? É um cara do coração enorme, gigante. Isso é o que vale. Não só o coração, mas o gogol, o sucesso que você faz. Queria pedir uma música aí com você, com o Daniel aí. E aí, tudo bem, faz tempo que a gente nem se fala mais. Diz aí, se vai bem, porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal. Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez. Quero ser seu dono, não quero ser ex. Só mais uma vez, só mais uma vez. Tô precisando te encontrar de novo, sentir o seu corpo só mais uma vez. Quero ser seu dono, não quero ser ex. Só mais uma vez, só mais uma vez. Só mais uma vez. Deixa eu bater palma. Rapaz, é bom, é bom. Obrigado, cara. Guilherme, São João chegando na porta, já batendo na porta da gente. Batendo na porta. Responsabilidade grande, porque estou com 21 anos, mas eu penso já... Caramba, é novo, novo demais. Ser novo, mas eu penso já bem maduro mesmo. Repertório bem atualizado, sempre na frente aí dos repertórios. Que tem que estar sempre inovando, Tiago. A gente tem que estar sempre inovando e botando música que a galera ainda não botou no forró. Claro. Inclusive, essa música aí, Bebe Alô, a gente gravou um CD recentemente. Faz, eu acredito, um mês lá em Natal, que conta com a participação do Pedrinho Pegação e do Jair, os Cavaleiros de Forró. E o Pedrinho, grande abraço, Pedrinho aí. O Jair, se eu não conheço ainda, já fui vários shows. Cara, nota 10. O Cavaleiros de Forró, mas um dia vou gravar também, eu de carona com ele. Então gravamos aí o CD lá em Natal, sucesso total. A gente lançou no suamusica.com, já tá com... Inclusive, inclusive, tá tocando. Tá tocando aí. Aqui no carro. Parreio. A gente... Tô com participação do Pedrinho, do Jair, os Cavaleiros de Forró. Postei no suamusica.com, já tá com mais de 200 mil plays. Vios lá. Plays. E a gente também gravou o clipe, a culpa não foi dela, a nossa música trabalha. Daqui a pouco eu vou dar uma palhinha aí pra vocês. Palhinha, claro. Da nossa música de trabalho. E é uma música que a gente tá acreditando demais nela. Onde eu chego, onde eu tô chegando nos lugares que eu tô acreditando. É a do clipe, né? É a do clipe que eu recebi. Um grande beijo. Eu recebo sempre, sempre, da minha amiga competente, a sua assessora de imprensa, a Núbia. Núbia, manda um beijão. A Núbia, eu sempre recebo material seu. E queria dizer que esse clipe ficou incrível. A música é muito boa, viu? E também contou, assim, participação no clipe, a minha irmã, Flávia, e a minha cunhada, da namorada do Eduardo, Rafaela Rafa Moraes. Ela é modelo aqui em Caroru, bem conceitada. Só tem jeito bonito, só tem jeito bonito. Na família. Vamos de música, Daniel? Bora. Bora. Bora aí, apelido carinhoso? Música de sucesso aí. Amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente, e você tá arrumando que ela revirou, e esse sentimento pendente, e insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Ortegão. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. amigo. Demais. É mais difícil. Quando tem um apelido carinhoso, meu amigo, é diferente. E a música de trabalho? Queria que você puxasse aí junto com o Daniel. Vou aproveitar aí, eu pedi pra toda a galera, assisti no YouTube, A Culpa Não Foi Dela, Guilherme Topado. A música é boa, viu? Acessem aí que a música é muito boa. Vou cantar aqui o refrãozinho pra vocês. Bora? Vamos. Eu te traí com ela. E a culpa não foi dela. Ela só me deu o que você esqueceu e me deixou de lado. Desapareceu. Vou ser feliz com ela. Vou dar tudo pra ela. Ela só me deu o que você esqueceu e me deixou de lado. Desapareceu. Eu te traí com ela. E a culpa não foi dela. Ela só me deu o que você esqueceu e me deixou de lado. Desapareceu, a culpa não foi dela. Sucesso, Guilherme Topado. Guilherme, a música é gostosa, é boa de se ouvir. É aquela música certa pra rádio. Rádio, TV e todas as mídias, plataformas digitais. Essa música, Thiago, eu tô acreditando demais nela. Pode acreditar que é sucesso a música já. Gravamos o áudio em seguida, gravamos o clipe. E quem quiser achar o Guilherme Topado aí nas redes sociais pra contratar, como é que faz? Beleza, vai lá no Instagram, bota lá Guilherme Topado. Segue, segue a Virado de Forró também. Baixa no suamusica.com, Virado de Forró, Guilherme Topado. E no YouTube, pode trabalhar em todo canto que a gente tá aí, espalhado. Tem algum telefone pra contar? Tem sim, liga aí, ó. DDD 81 99800 3692. 9 9800 3692. Então vamos de música. Bora. Baby Alô? E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Me traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. E quando eu sim, falou da lingerie. E eu comprei pra ti. E tanto que te dei. E te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata, estourou. Mas ó, é o final do nosso encontro. Uma pena. O que é bom, dura pouco, né Guilherme? Cara, foi um prazer. Eu queria agradecer a sua presença, a presença do Daniel aqui no De Carona Comigo. E dizer que as portas estão abertas. Queria, quando você lançar a música, vamos conversar de novo. Você é um talento, você é um sucesso. Por onde você passa, você encanta. Pela sua pessoa e pelo seu talento. Muito obrigado, Tiago. Pra mim é uma honra, é um prazer estar aqui com você. Queria até parabenizar seu programa, seu trabalho. Obrigado. Quer dar um pouco mais de artistas. Isso aqui é muito bom. Isso é o que cresce o artista. É justamente isso que você faz. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado, meu amigo. Estou aguardando o convite. Vamos voltar. Estou embora. O nosso De Carona vai ficando por aqui. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Queria dizer que pra mim é muito especial. E até o nosso próximo encontro, próxima semana. Se Deus quiser, vamos terminar de música, viu? Bora lá. Guilherme Topado e Virado de Forró. Eu te traí com ela. É o nome da música. Sucesso Guilherme Topado e Virado de Forró. Eu te traí com ela. E a culpa não foi dela. E ela só me deu o que você esqueceu. E me deixou de lado, desapareceu. Vou ser feliz com ela. Vou dar tudo pra ela. De carona com Tiago Lagos tem o apoio da Honda Caruaru. Leve a evolução para sua garagem. Venha conhecer o Honda HR-V na Honda Caruaru. Um SUV com robustez e conforto para toda a sua família. Com motor 1.8 com até 140 cv, freio de estacionamento eletrônico, controle de estabilidade e tração, sistema de configuração modular dos bancos, retrovisores elétricos e muitos outros itens de série. Venha para fazer um test drive no Honda HR-V e deixe-se levar pela evolução. É na Honda Caruaru, viu? Na Avenida H. Menon Magalhães, 1546. Muito bem, esse Guilherme está topado mesmo, hein, Wagner? Aqui em Caruaru e na região. Um abraço pra ele. Um abraço também pra Tiago. Um beijo pra você, viu? Até a próxima, meu querido. Até semana que vem. E olha, voltando a falar um pouco sobre as nossas infâncias, né? A minha infância, por exemplo, foi marcada por vários desenhos. Punk e a Levada da Breca. Também os Smuffs, Caverna do Dragão, Ursinhos Carinhosos, deixa eu ver o que mais. Fantástico o Mundo de Bob, aquela metáfora muito velha, gente, era muito legal. Muito, muito, muito bom. E assim, realmente são coisas que hoje em dia a gente não tem, né? Porque os desenhos são completamente diferentes. Então, realmente é muito bom relembrar, viu? Esse programa foi show de bola, show de bola pra todo mundo. Inclusive pros nossos convidados também que relembraram, né? Agora, Fernanda, conta pra gente. As pessoas que estão em casa, que querem dar o filho pra você cuidar, pra você tomar conta psicologicamente. Como é que faz pra te encontrar? Eu tenho um site que é psicopedagogiacaruaru.com.br. Pode acessar lá na página e sempre eu faço menção da entrevista lá, se as pessoas precisarem de alguma informação. E tem o meu Facebook Fernanda Lima, que também pode me procurar lá. E lá tem meu telefone, o endereço onde eu atendo, o consultório onde fica. Quem precisar de ajuda ou dica, vai lá que tem tempo pra gente brincar. Bastante. Muito bem. E aí? E aí, Douglas? Como é que a gente faz pra achar a Super Band? Na realidade, Douglas Leão Oficial, tá bom? Arroba Douglas Leão Oficial, vocalista do Super Nova Band, tá bom? Segue também o Super Nova Band Oficial. E eu tô aqui com o meu irmãozinho, Vitor Oliveira, conhecido cariosamente com Vitinho. Tá mais pra filho do que pra irmão. Como é que a gente faz pra encontrar, Vitinho? Diga aí. Então, me segue lá no Instagram, hoje é a principal ferramenta aí, né? Isso. É victoroliveiragtr, arroba victoroliveiragtr, só seguir lá. Victor Oliveira GTR. Vamos terminar então esse programa com música? Vamos, com certeza, com certeza. Aproveitar mais um pouquinho. Douglas Leão. Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate que o amor é feito. De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração. O fogo vocal. Choco, 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 chocolate. Choco, 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 choco